E aí pessoal, beleza? Só pra saber futebol no ar, trazendo hoje a história de um jogador que ultrapassou os limites do que é ser uma lenda para um clube. Sim, não é exagero dizer que ele é a identidade do Parma. Eu tô falando de Alessandro Luccarelli, ídolo eterno do recém-formulado Parma Cáutio. Sim, porque alguns anos atrás o Parma declarou falência e, por conta das dívidas e contas vencidas, acabou sendo rebaixado a quarta divisão do campeonato italiano. Para os amantes do futebol, acostumados a ver sempre o Parma na elite, e claro, para os que viram as grandes conquistas do clube nos anos 90, e também os seus craques desfilando seu futebol nos gramados europeus, imaginar esse cenário de fundo do poço foi um golpe muito duro de aguentar. Mas aconteceu. E onde entra o nosso personagem de hoje? Calma, vamos voltar um pouquinho no tempo. O Parma sempre esteve por ali pela elite do campeonato italiano, mas se encontrava na Série B em 2008, quando, em meio a contratações para a temporada, trouxe o zagueiro e também lateral Alessandro Luccarelli. E mal sabiam os dirigentes que ali estariam trazendo para o clube não somente um jogador, e sim um símbolo. Luccarelli já tinha 30 anos e era muito rodado na Itália. Ele já tinha jogado por Piacenza, Fiorentina, Livorno, Siena, entre outros clubes, sempre ou na Série A ou na Série B. Era um cara muito rodado e já tinha experiência com acesso, pois até ali já tinha conseguido dois. Um pelo Piacenza e outro pela Fiorentina. E em 2008 conseguiu o terceiro com o Parma, devolvendo o time de volta à elite do futebol e cumprindo o seu papel. Até aí tudo bem, o clube se mantinha na média buscando por dias melhores. E na medida que o tempo passava, Luccarelli ganhava mais simpatia da torcida. Na temporada 2011-12, tornou-se vice-capitão da equipe e pegou a braçadeira de capitão definitiva em 2013. E tornou-se um dos principais jogadores do time. Tudo muito bom, tudo muito bem, até que veio à tona a falência do Parma e o rebaixamento do clube para a Série D. O clube passava pelo pior momento da sua história. Sem dinheiro em caixa, os credores decretaram a falência em março de 2015. Decidido e determinado, Alessandro prometeu jogar a quarta divisão com o time e disse, entre aspas, Em qualquer caso, estou preparado para permanecer no Parma, mesmo na Liga Amadora, e continuar usando a braçadeira. O Parma está dentro de mim agora, ressaltou o capitão. E assim aconteceu, ele recusou propostas de clubes da Série A e também da Série B, para poder ficar no Parma e recomeçar a trajetória do clube rumo à Elite. E aos 38 anos, iniciou tudo com o rebatizado Parma Cáutio 1913, na Série D. E logo em sua primeira temporada, o Parma já conseguiu acesso para a Série C. E no ano seguinte, já na Série C, o Parma venceu o Alessandria por 2x0 no último jogo e subiram para a Série B. Feliz com o feito, o Luccarelli renovou o contrato por mais um ano. Fala sério, né? Não era hora de parar. E é claro que ele quis prolongar um pouco mais o contrato, no intuito de ajudar ainda mais o Parma a voltar para a primeira divisão, e ele conseguiu. E dois meses depois, o Luccarelli entrou para a história do Parma como o atleta que mais vezes vestiu a camisa do clube em todas as categorias do campeonato italiano, com 311 partidas, e se tornou o primeiro jogador da história do Parma a ter marcado gols em todas as divisões do futebol italiano, ou seja, da Série D até a Série A. E o melhor ainda estava por vir. Na última rodada, o Parma venceu, e com a combinação de resultados dos outros jogos, o Parma subiu. E estava de volta à elite do futebol italiano. Só para você entender o que aconteceu na linha do tempo, eu vou te explicar. É assim, em março de 2015, o Parma foi rebaixado. E em 2015 e 2016, ele disputou a Série D, e conseguiu acesso para a Série C. E no ano seguinte, em 2016 e 2017, ele conseguiu acesso para a Série B. Na temporada 2017 e 2018, ele conseguiu subir da Série B para a Série A. E, a partir de 2018 e 2019, ele já estava de volta à elite. Jogando os 90 minutos, e com a braçadeira de capitão, é claro, Alessandro Luccarelli festejou o terceiro acesso consecutivo, um feito histórico e inédito no futebol italiano. Afinal, ele era o único remanescente do time que jogou a Série D em 2015. A comemoração e o choro intenso após soar o apito do árbitro fizeram aquele dia se tornar ainda mais especial. Alessandro declarou, Eu fiz uma promessa. Eu disse que traria o Parma de volta à Série A. Eu cumpri a minha promessa. Ele disse isso em lágrimas, e finalmente pôde dizer, Agora sim eu posso parar. E assim foi. Luccarelli, com quase 41 anos, parou, depois de 10 temporadas pelo Parma, 350 jogos e 22 gols. Como forma de homenagem, o Parma até aposentou a camisa 6 de Luccarelli. E no mesmo dia em que ele foi homenageado pelo clube, ele trocou o uniforme pelo terno e gravata para ser dirigente do Parma. Um final feliz, com um roteiro totalmente de um filme de sucesso. A imagem do camisa 6, vibrante, imortalizada, sempre será eterna aos que acreditaram em suas palavras e, claro, viram ele cumprir tudo. Não é só títulos que fazem de um jogador uma lenda. Às vezes a lealdade vale muito mais do que qualquer outra coisa. E é claro, a lealdade nem sempre vai ser só aquela de jogar no mesmo time a carreira inteira. Luccarelli mostrou que o futebol, a lealdade e o amor à camisa vão muito além disso. E se tornou a identidade desse velho novo clube. Bem, desde o recomeço, o Parma ainda não ganhou nenhum título. E mesmo que o time ganhe tudo no futuro, sempre saberá que o primeiro troféu de sua galeria é Alessandro Luccarelli. Bom pessoal, esse foi o Só Pra Saber Futebol de hoje, contando a história dessa lenda do futebol. Então se você gostou, deixa o seu like e indique aí esse vídeo para os seus amigos apaixonados por futebol. Eu fico por aqui e te espero numa próxima. Até lá.